A figurinista da TV Globo, Suto Nani, contou com detalhes como foi assediada sexualmente pelo colega. Segundo ela, a primeira cantada de José Maier foi há oito meses, em tom de galanteio. Apenas um Como Você é Bonita. Eles trabalhavam juntos todos os dias e o assédio foi aumentando. Até que em fevereiro deste ano, o ator colocou a mão na genitália da moça. Em um outro episódio, Su relata que o ator ameaçou tocá-la de novo caso ela se recusasse a falar com ele. Foi aí que ele xingou a figurinista na frente de 30 colegas. E ela contou tudo para a empresa. Nesta terça-feira, a TV Globo divulgou uma nota pedindo desculpas à figurinista e afirmou que suspendeu José Maier por tempo indeterminado. Em uma carta aberta, o ator admite que fez brincadeiras machistas com colegas de trabalho. Se tem uma coisa que o preconceito contra as mulheres me ensinou, é jamais ser omissa. Hoje, mexeu com elas, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com todas. E você? Está esperando o que para começar a se mexer? Olá, boa tarde. Está no ar do TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Eu não sou José Maier. Tá bom? Então, para você que está achando e chamando ele de velho, descarado e tarado, só porque tem cabelo branco, quer deixar claro. Eu não sou José Maier, mas também não conheço a figurinista, vítima do assédio. Isso nós vamos falar sobre o caso agora no programa com o cidadão Eder, o Zé Maier das Desesperadas, e também com a minha querida cantora e amiga Fernanda Garcia, mulher que é assediada todos os dias nos seus shows. Muito obrigado. Cadê a foto do Zé Maier? Cadê a foto do Zé Maier? O Zé Maier, gente, a senhora que está assistindo, com certeza, a senhora já chamou ele de gostoso umas 200 vezes. Eu estou cansado de ver amanhã. Ai, aquele Zé Maier, olha o velho gostoso, como é lindo, maravilhoso, etc e tal, e papapá. Aí acontece um trem desse. Fernanda Garcia, boa tarde. Boa tarde, Carline. Boa tarde, pessoal de casa. E aí? E aí? Teve ou não teve o trem? Olha, quem sou eu para falar o que aconteceu lá dentro? O que a menina falou é que teve... E eu acredito, sim, porque ele admitiu, né? Na própria carta, a partir do momento que ele pede desculpa, ele está admitindo que ele fez exatamente o que ela falou. Ele não negou nada na carta, não negou nada. Ele pediu desculpa, mas ele não negou. Então, assim, para qualquer pessoa que acha que ela pode estar querendo aparecer, eu até quando eu li a primeira vez, porque a gente nunca sabe, não conhece a menina, só que ele veio com a carta pedindo desculpa. Então, em momento algum, ele falou que não foi daquele jeito. Ele veio com a carta dias depois. E a Globo não tinha tomado nenhuma medida. Pois é. A hora que a Globo falou que estava do lado da menina, aí ele veio com a desculpa e aquele bando de atriz veio com a camisetinha. Mexeu com ela, mexeu comigo, um monte de atriz falaram. Mas eu não sei se as atrizes já sabiam, não sei. Mas não tinha se manifestado enquanto a Globo me deu a paulada. A Globo segurou, segurou a novela acabar, esperou acabar para poder não ter nenhum problema de audiência. No dia que a menina reclamou, ninguém botou camisetinha nenhuma. Só depois que a Globo assumiu, botaram a camisetinha. As meninas ficaram com medo de tomar alguma postura e tomar uma represália da emissora. Porque eu não sei se a Globo teria tomado essa postura que ela tomou. Porque hoje, com a internet, as coisas tomam uma proporção muito grande. Quem sabe outros casos já aconteceram na Globo e ninguém tomou nenhuma tifude. Então, você acredita que elas partiram em defesa? Porque elas se sentiram seguras. A partir do momento que a Globo também saiu em defesa, então nós não vamos perder o emprego. Mas se a Globo não falar nada, dane-se, o Zé Maia pode pegar todo mundo, nós vamos ficar quietinho. Porque elas não teriam coragem de tomar essa postura com medo de pegar o emprego. Cidadão Maia, cidadão Ed, bota lá. E aí, cidadão, um absurdo o que esse rapaz fez. Absurdo, inaceitável, injustificável. Principalmente quando a pessoa faz a retratação, pede desculpas por carta escrita por um advogado, pelo que parece. Tentando ali diminuir uma possível ação de indenização ou uma condenação criminal. Agora, a pessoa só pede desculpas quando a Rede Globo de televisão coloca ele assim, ó, em cima da lata de lixo. Ele não poderia aparecer em lugar nenhum, não ia ter projeto futuro nenhum, não ia ter absolutamente nada. Ou seja, ele só fez para salvar a própria pele. Não acredito nas palavras dele. E ele, como vários outros aí, cometeu o crime contra a lei dos homens, a lei de Deus e até da carceragem. Um vagabundo desse cara na cadeia, nem pode dizer assim. Ele é vagabundo? Vagabundo! Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida minha aqui com o meu diretor. Eu li a cartinha dele, que não foi ele que escreveu, não foi. Apesar dele ser professor de português e ter o meu respeito. Mas não foi ele que escreveu, aquilo é coisa de advogado. Ele diz lá que fez aquilo, que chamou mulher de vaca, que passou a mão nas partes dela. Parte é a vagina, viu gente? Olha o que fala as partes. Tem várias partes, corpo humano, né? Tem televisão que não fala vagina, diz que é proibido, né? Mas é, parece que a mulher é uma feijoada, né? As partes, né? Quem tem parte é feijoada. As partes. Diz que ele botou a mão na vagina da menina, chamou ela de vaca gostosa, peitinho, papapá. E na carta ele fala que é por causa da geração e da criação dele. Então nós todos, que estamos próximos dessa idade dele aí, então nós somos tudo machistas e somos agressores de mulher? Não. Não, claro que não. Eu sou um vagabundo de escrever isso. Ô Carline, eu fui chefe de 15 mulheres por 20 e tantos anos consecutivos, né? Você achava que era chefe, né? Elas que mandavam nós. Não, não, porque elas trabalhavam comigo, quer dizer assim, o cargo de chefia, né? Nunca houve qualquer caso desse tipo, né? Então, o respeito, senhor José Maia, antes do senhor assinar uma coisa que dê pro senhor assinar, o senhor pelo menos leia, pra não falar uma besteira desse tamanho. Eu não sou machista e, machista pra mim, no sentido que o senhor colocou na carta, é um vagabundo e criminoso, coisa que eu também não sou. Eu também não sou. Não é porque eu tenho meu cabelo branco aqui, que eu estou numa geração que podia fazer. Nunca pôde, se o senhor não sabe. Fernanda, as meninas todas aí, mexeu com ela, mexeu com ela. Eu quero até dar parabéns pro Estado de Minas, fez uma capa maravilhosa hoje, né? Capa maravilhosa hoje, mexeu com elas, mexeu com todas. E aqui cita o caso, Fernanda, o Estado de Minas sempre brilhante, né? Primeiro, mostra essa besteira que o Zé Maia fez, cita. Fala, filho, o que que tá escrito? Você falou todas e tá todos. Não, mas é porque eles mudaram a hashtag falando assim, mexeu com elas, mexeu com todos. O jornal não tá com a postura, só mulher. Então teve o caso do Zé Maia, aí teve o caso do cantor aí, do Victor, Victor e Léo aí do Victor, né? O Victor Chaves. Aí, ontem ele veio com um videozinho vagabundo de assessoria também. Põe o videozinho do Victor. Pessoal, eu venho a público pra esclarecer uma coisa diante da qual surgiram e surgem incontáveis boatos. Eu fui indiciado legalmente por vias de fato contravenção, ou seja, eu não machuquei ninguém. O que eu pratiquei foi um ato de desespero pra conter uma pessoa que estava completamente fora de si de pegar uma criança de um ano. E pela minha filha, o que eu fiz, eu faria de novo. Então tudo tá sendo apurado devidamente. Ou seja, ele não falaria isso, isso aí foi escrito, agora ele assume, fala que falaria de novo e pra ele contravenção penal não é nada. Vamos supor, você, você, Carline, chega em mim agora e me dá um empurrão e eu saio que caindo, por exemplo. Aí, eu não machuquei, né? Não me deu um ralado, alguma coisa visivelmente pra um legista poder fazer um laudo. Mas isso foi agressão. Claro. Fora a lesão moral também. Exatamente. Claro que a gente não sabe o que aconteceu na briga deles e tudo, mas que a câmera mostrou que ele foi truculento com ela e que ele, de alguma maneira, machucou. Pior que isso, Fernanda. E o que é pior... Ele vai fazer um programa novo na Globo, vai chamar The Voice Kids. The Voice Kids, é Força Kids também. Agora, eu fico impressionado, sabe? O pior é ele falar que faria de novo. Pois é. Em vez de ser humilde e falar, olha, perdi a cabeça, foi mal, foi péssimo, falar, eu faria de novo. Outra frase de advogado e advogado cruel. Eu devo lembrar os senhores doutores e advogados, vocês não estão aí pra limpar a cara de cliente. Vocês são colaboradores da justiça. Tá na Constituição. Agora, falar que não machucou o seu Vitor, que também é outro... É o que eu fico mais chateado, sabe, Fernanda? Porque é o seguinte, às vezes eu abro a porta do carro pra uma mulher e ela me ridiculariza. Outro dia eu fui pagar uma conta, fui ridicularizado, porque eu sou machista, porque tô abrindo porta do carro. Não, isso não é machismo, isso é cavalheirismo. Mandei flores e a mulher falou que eu tinha que mandar chocolate pra ela, porque a flor ia murchar em três dias. Quer dizer, tá se igualando ao homem também nesse ponto, né? Agora o senhor Vitor tem que saber que não é só na pancada, no tiro, na faca que machuca. Não, senhor Vitor. O senhor machuca quando o senhor fala uma palavra que não deixa marcas para o legista ver, mas fere o coração. Aprenda a lidar com mulheres antes de lidar, antes de falar que sabe. Fora o Zé Maier, fora o Victor Chaves, nós temos o ídolo deles, o maior, né, que é o goleiro Bruno, né, que volta a jogar agora. Sair na mão não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Qualquer um sai. Qualquer um sai. Não tem problema nenhum sair na mão com a mulher. Não tem problema nenhum sair com a mulher na mão. Então, com imagens aí do Zé Maier... Isso é normal, gente, eu sou casado há 10 anos. Não tem disso não. Já tive briga pra caramba, porque todo mundo briga em casamento. Bateu nele quantas vezes? Nossa, esse acervo fica esperto pra... Ele que apanha. Ele que apanha. Nunca revidou, assim, de eu ficar nervosa, nunca encostou a mão em mim, nunca me pegou pra poder me conter de eu estar com raiva. Cidadão, o Zé Maier merece o faunal. Aliás, quem disse que ele não veio? Tá aqui, ó. A disposição, viu, senhor Zé Maier. E o Guilherme Rodrigues... Não é que o senhor falou que não tem, não. E o Guilherme Rodrigues, ô Fernanda, o Zé Maier demorou 60 anos pra aprender que isso é errado? Pois é, demorou, né? Precisou ele ser suspenso da Globo. E outra, gente, eu acho que a carreira dele acabou. Eu acho muito difícil, acho muito difícil. Não respeita nem para ele. Acabou nada, é o novo Bruno. É, a carreira do Bruno não acabou, a carreira do Netinho não acabou. Tem um monte de um que faz, eu acho que o Zé Maier acabou. O Guilherme, pela atitude da figurinista que expôs o fato, mas não se expôs nem foi a mídia, Camila Pitanga agora apareceu dizendo que foi assediada pelo Zé Maier. Eu quero deixar, explicar pra vocês essa história, deixa a foto da Camila Pitanga, que ela é bonita demais. Eu só não gosto da mãe dela, o pai dela é gente filha. Mãe não, não, ela não é a mãe não, é a outra que é a mãe. Falei bobagem, ainda bem que eu não falei o nome. Mas aqui é tudo ao vivo. A Camila Pitanga, agora que a casa caiu pro Zé Maier, até ontem, nossa, ídolo, referência no teatro, sim, na televisão. Aí ontem, falou que ela já foi vítima do Zé Maier. Disse ela que quando ela atuou numa novela que chamava Mulheres Apaixonadas, no ano de 2003, Zé Maier não respeitou o beijo técnico, ultrapassou os limites da arte, botou a língua em mim, me beijou de língua. Na época, eu respeitei as normas da empresa e cheguei a falar, mas não obtive nenhuma resposta da empresa. Tá vendo? Corroboro com o que eu falei no início do programa. Então... As pessoas ficam com medo de perder o emprego, de perder o contrato, de ser colocado na geladeira. Mas peraí, então, até hoje, até hoje, pra ela não era problema o Zé Maier ter linguado é. Pelo que ela tá falando aí, pra você ler. Ela foi na direção da Globo, falou, não deu nada, ficou quieto. E o medo de perder o emprego? Eu fui na polícia. Eu vou lembrar lá do bairro Garcês, lá em Itaúna. Agora que a Globo deu, chamou ele na xinja, tá todo mundo comprando. Eu vou lembrar do bairro Garcês, lá em Itaúna, onde o pessoal sempre falava, sempre, depois da onça morta, todo mundo é caçador. Agora aparece um monte de gente pra jogar pedra também, às vezes nem teve, porque agora não tem jeito de provar ou não. Ela tem. Se ela não tiver feito. Não, como é que vai me falar o negócio desse? Não. Abre tudo aí, abre tudo aí. O que que é isso? Se você for pra vias de fato, não faz forte não, tá? Porque a gente tá tudo de dor, tá do meu lado. Então, hoje, tô chegando aqui no Cê, tá? Você trabalha aqui, né, comigo, você é a figurinista, eu chego aqui no Cê. Qual vai ser a sua reação? Nossa, é gostosa, hein? Se enxerga, se enxerga, babaca. Eu falo, não, mas vamos, vamos, vamos nessa, eu vou encostar o Roberto. Leva, leva na cara, porque eu sou brava. Mas isso você vai fazer no ato, na primeira vez? Se eu chegar aqui hoje, vai ser... Com certeza. E aí, você tá zoando, começa a pegar. Com certeza. Tá bom. Mas eu sou eu, né, cara? Cada pessoa de um jeito. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. E o Paulo já tá aqui pra ajudar. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Por que que a figurinista demorou oito meses pra dar queixa? Mas ela tava dando... Porque pra ela nota, ela tava dando queixa há muito tempo e a Globo já tava... Não tinha tomado nenhuma atitude. Eu achei estranho oito meses pra... Não, e outra coisa, né? As coisas começam aos poucos. Ela falou que no início... Se a mulher já chega e já dá uma tapa na cara do vagabundo... Tá, mas acontece que não foi assim de cara. Pelo que ela falou, foi aos poucos. Foi olhares, brincadeirinhas, joga uma palavrinha aqui. E aí, você tá ali trabalhando, você fala assim... Ah, deixa, você tá precisando do emprego. Até que a mulher que não gosta já acorda na hora. Eu vou falar uma coisa aqui pra câmera, se não, cada pessoa é de um jeito. Do meu querido amigo Gilmar Alves. Casa com ele. Não, e vou falar assim, olhando pro fundo dos olhos de todos os telespectadores. Mulher, ele vai te dar um dinheirão pra você. Sabe, eu vou falar olhando pro fundo dos olhos de todos os telespectadores. Eu só quero viver enquanto eu tiver honra. Enquanto eu tiver honra. Perdi uma verdadeira, uma boa parte, que eu poderia chamar de uma pequena fortuna de dinheiro, porque eu tive honra. Honra, e não coadunei com corrupção. Eu tive uma pistola ponto 40 apontada pra minha cara, porque eu não compactuei com corrupção. Agora, eu quero viver enquanto eu tiver honra. João Marcelo diz aqui, Fernanda Garcia, um monte dessas atrizes que estão aí fazendo protesto, fizeram o teste do sofá pra entrar na Globo e em outro lugar, quando ninguém as conhecia, e agora estão com mimimi. Qual a sua... Primeiro, ele sabe, ele viu algum teste? Segundo, pois é, ele tá falando uma coisa que ele não sabe, e outra. Agora, as pessoas se indignarem, isso é muito legítimo. Eu acredito na figurina esse sim, porque ele pediu desculpa, gente. Não há dúvida que aconteceu. Exatamente, ele confessou. Ali ele confessou o crime. Não tem nem o que falar. Mimimi é quem tá falando que não foi assim. Mimimi é quem tá defendendo o cara. Igual o Vitor, confessou o que fez com a mulher. Ele confessou. E agora tem outra coisa. Eu não sabia se era verdade. Só não falou antes, porque ele queria saber a medida da condenação que ele teria. E a Globo. Então o Vitor ficou calado. E falou agora. A Roda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Sempre. Mulher, ela não é a atriz, ela não é a famosa, ela é uma figurinista que podia perfeitamente ser, mas muito mais fácil ser substituída do que o Zé Maia, que é a galã da novela. Agora, se me desculpa uma coisa, as mulheres de verdade também me desculpem o que eu vou falar. Mas, que as mulheres gostam muito de passar a mão na cabeça de homicidas, tá? Algumas sim. Fazem campanha. Algumas mulheres. As mulheres gostam de pegar os bombadinhos que batem em mulher e acham bonito que socou a outra, tá? Então pensa nisso. O Cláudio, nosso bad boy, diz aqui, ô Fernanda, isso que dá. Tem mulher que vê o rostinho bonito na televisão e já fica tudo histérica. Tem, exatamente. E aí, ele pegou a figurinista achando que ela era igual a todas essas deslumbradas e se ferrou, porque a menina não é deslumbrada. Bob Juliano, gozada, Camila Pitanga não falou nada do que ela mamou na lei Rouanet. Olha só, gente. É verdade, ela não falou, né? Que o Breno diz aqui, é o oportunismo. Se fosse um Zé qualquer na rua, iam fazer essa festa toda? Pois, ele é uma pessoa pública. Eu acho que... É impossível não ter. É vira notícia, vai fazer o quê? Lógico, a fama não é uma janela aberta para invadir a intimidade dele. Mas é bom que a gente discute. Mas quando ele abre mão, abre mão da sua carreira, abre mão da sua honra... Ele é casado. Para fazer uma besteira desse tamanho, é isso aí. Casado, mineiro, que nos envergonha, porque é mineiro... Pois é, agora imagina, tem quem vai falar com a mulher dele. Eu imagino o doutor Moacir Salviano Lisboa, advogado, meu amigo, de longas datas, uns 40 anos no mínimo. Eu imagino como é que o doutor Moacir não está triste com a situação dessa. É, porque o cara, ele aproveitou que ele é um símbolo sexual, mas isso não dá o direito para ele de botar a mão em ninguém. Tem uma menina perguntando aqui, Fernanda, se fosse o Cauã Reimonde, ela ia reclamar? Com certeza, se ela não quisesse nada com ele... Gente, eu posso ser fã de um ator, por exemplo, e ficar suspirando por ele na televisão. Se um dia encontrar com ele nos bastidores, isso não dá o direito dele passar a mão em mim, não. Pelo amor de Deus. O casal, a assediada e o assediador. Ela lembra a Mel Lisboa. Ela lembra quem? A Mel Lisboa. A Anitta? A Anitta, e ele fez par com a Mel Lisboa. Ele pegava a Anitta na Anitta? Na novela, sim. Será que ele quis voltar no tempo? É, só se for uma demência senil, né, que já está se apresentando, ele está... Confundir a realidade de tal parraio aos outros. A presença da Anitta, a presença da figurinista e a presença do Zé Mayra aí, com os dois na tela. Quero mandar um abração para o Marcos Gedeon e o pai dele, o Paulo Gabriel, que é sitiante lá em Ravena, entrou no meu Facebook. É o CEMEMO, é fake. Tem um monte de fake, ô Marcos, mas você entrou justo no verdadeiro. Um abraço também para a Cláudia Ferreira, Neymar Tavares, a Stephanie e o Vitor Oliveira, a Flávia Figueiredo, o Vitor Mugica, o rei dos maconheiros de BH, adorou o programa de ontem, falou que tem que liberar a droga tudo. Um abraço para o Wesley Augusto, o Matheus de Souza e o Olavo Lengruber. Também para o Paulo Vinícius, o Érico Silva, a Bianca Chagas, o Vinícius Augusto e o Iago Ferreira. E o Jorge do Forró de Tabirito, que eu acho que ele não faz nada na vida, né, Jorge? O Jorge fica todo dia pedindo para a gente mandar abraço para ele. Meu diretor também, ele fica pedindo, é a mesma coisa. O Jorge do Forró, ele fica pedindo para todos os apresentadores de todos os programas da alterose mandar abraço a ele todo dia. Ô Jorge, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Beijo para a Itabirita. Bota a imagem do Victor Chaves, do Victor Chaves, o cantor das multidões agredidas aí. Cadê? Aí, obrigado, obrigado. Caso do Victor Rolando, caso do Victor Rolando, ele está, ele está indiciado. E a lei é clara, tá bom? O Zé Maier assumiu, o trem vai andar agora. E o outro lá, o condenado, vai jogar esse fim de semana, porque o time do Boa disse que o goleiro Bruno começa a jogar neste fim de semana. Goleiro Bruno, para quem não lembra, é um caso assim meio que ninguém sabe. Ele mandou matar a Elisa Samudio, que era garota. É coisa pouca, né? Coisa pouca. É igual eu vejo o povo defendendo, falando assim, quem não querrou... É. Quem não querrou, mandou matar, mandou matar. Subiu com o corpo. Coisa básica. Sumiu ou não. Sumiu ou não, né? Sumiu ou não. Escreve exclusivo aí. Claro. Escreve exclusivo aí. Cadê o carro aí? Vem aí do programa. Já escreveram exclusivo? Já. Tá lá. Se vocês me convencerem, um dia eu vou falar pra vocês o que houve com a Elisa Samudio. Ah, não, tá bom. Se vocês me convencerem, um dia eu vou falar. Eu não sou juiz, eu não sou parte do processo, eu não matei, não fiz nada. Mas a história eu conheço, tá bom? Não vou falar aqui, porque eu não tenho autoridade, eu não sou juiz, etc, etc. Mas o que aconteceu com a moça, não teve cachorro, não teve nada disso, tá? Não picaram a moça, não teve nada disso. Ela foi assassinada e foi desovada. Um dia, se alguém quiser saber, eu ponho. Eu quero. Junte mais um milhão de pessoas, ou 54 milhões de pessoas. Hashtag Fala Carline. Eu conto pra vocês. Põe aí, ó, hashtag Fala Carline. Porque um cara fez o que fez, matou e desovou do jeito que desovou, que eu sei como. Vai jogar bola, condenado. Tem trocentos anos de cadeia pra puxar e vai jogar no boa. É, no Brasil tá tudo numa boa mesmo. Aí depois, essas pessoas que vão lá aplaudir, que estão passando a mão na cabeça dessa pessoa aí, que não cumpriu a pena e está na rua. A minha bronca é essa. Não cumpriu a pena e está na rua, ainda tem gente passando a mão na cabeça. Vocês não têm autoridade moral pra falar de político. E se acontecer isso numa casa de vocês, vocês também não terão moral. Então, corja de vagabundos, quando é pra vocês, vocês passam a mão. Quando é contra, vocês gritam. Foto do Zé Maier, a mulherada aqui, falou que ele é lindo, etc. Mas pode ser lindo, mas é criminoso também, né? Pelo amor de Deus. Foto do Zé Maier. Tô pedindo pra tocar a música da novela que ele trabalhava. Eu nem sei que novela que é. Como é que chama a novela? Como é que chama a novela, pô? A lei do amor. Estúpido cupido. A lei do amor. Marrom café. A lei do amor. A lei do amor. Essa música aí, ó. Nem Mato Grosso. Que canta. Essa novela já acabou ou tá no ar? Acabou. Acabou. Então, por isso que fala que ele não vai trabalhar mais. Então, só lembrando a vocês... Não, mas ele tá escalado pra próxima novela da Azul de 2018 e já tiraram. Com essas imagens do assediador, nós vamos pro intervalo. Lembrando que Zé Maier tem quase 70 anos. Ele tem preferência na fila do banco, no supermercado, nas vagas. Tem 67, nasceu aqui em São Domingos do Prato. Tá bom? Casado, é pai de mulher, de filha. Tivem pessoas com a filha dele, o que que ele achava. Que tá dando de vagabundo. Até já. Quero mandar um abraço pro meu amigo Léo Dias do Fofocalizando. Filho mais famoso do... Da Mama Busqueta com o casamento com o Leão Lobo. Léo Dias, que é colunista jornal O Dia do Rio de Janeiro, foi o primeiro, foi o primeiro a falar dessa história do Zé Maier, hein? Foi o primeiro. Ninguém sabia. Ele deu antes de todo mundo a notícia. Tá bom? Foto do Zé Maier. O povo tá aqui na internet, eu quero que vocês respondam, Fernanda. O rapaz diz aqui, ó, a verdade é que tá tudo bagunçado nessa história aí, tá muito confuso. Tem mulher que permite e gosta. Tem mulher que permite e gosta. E tem mulher que não permite. O cara que faz isso contra a vontade dela vai tomar ferrado. Bianca Luiz, as mulheres têm que denunciar de qualquer jeito mesmo que perca o emprego. Exatamente. É o que eu acabei de falar. Não quero vender enquanto não tiver honra. Então, ela vendeu a honra dela pelo emprego. Não vale a pena não. O Zé Maier diz aqui, ô, Fernanda, e aquelas novelas do Plim Plim, que são aquelas sacanagens, cenas picantes. O Zé Maier deve ter ficado com a carne fraca. Não, justifica. Dizem que isso é tudo técnico, né? São muitas pessoas dentro do estúdio que não conseguem criar um clima. Mas eu não sou atriz, então eu não sei como é que funciona. Mas é sério, né? São pessoas sérias trabalhando. Não dá o direito do cara ficar confundindo. Ele confundiu a fama dele de pegar a doem novela. Tá achando bonito fazer isso na vida real. Também é Cicenil, talvez, né? Ou imagina se vira a moda. O Tiago perguntando se ele passou a mão na moça. Diz que passou. Diz que passou, pegou na genitália dela. Agora não explicou se foi por cima da roupa ou por dentro da roupa. É, antes da gente entrar no ar, a gente tava comentando isso. Se vier um cara e pá, botar a mão aqui em mim. Ah, tá em cima da roupa. Mas pôs a mão em mim. Pôs a mão. Não interessa onde que foi. O importante é que botou a mão. É só pra exemplificar, se fizesse com sua mãe, com sua filha, com sua irmã, com a sua namorada que for, você iria gostar? Então não faça com os outros. Simples. Não é simples? É, é simples, simples. Bob Juliano diz o seguinte, Carlinha, amanhã vai ter um monte de gente tirando selfie com o Zé Maier e postando nas redes sociais. Muitos estão pedindo aqui que eu faça um programa, que eu convide o Bruno, o Zé Maier e o Victor. Ah, você me colocou fora, por favor. Com a mensagem final de Fernanda Garcia, ela que mete a porrada. Quero mandar um beijo pro Eduardo Augusto, que fez a transformação no meu cabelo. Você gostou do meu look novo? Você se transformou? Ah, fiz um look novo. Você tá de... como é que fala esse negócio que põe na frente? Assim, franja? Franjinha, né? É, de franja, o Eduardo Augusto. Você tá parecendo que tá com os 16, 17 anos. Ah, obrigada. Gostaram. Melissa Costa, um beijo. Daqui a pouco eu tô indo aí. E quero mandar um beijo pro Pablo, que é fã de todos nós aqui do TV Verdade, lá de Paradínia. Pablo, falei a música. Ah, e sexta-feira eu vou estar lá em Montes Claros, cantando lá no Empório Sertanejo. Vamos fazer uma festa legal. Eu espero todo mundo lá. Cidadão. Eu acho o seguinte, vou dizer de novo. Viva enquanto você tiver honra. Quem não tem honra, não cobre honra de ninguém, não. Então faça a sua parte, antes de falar dos outros. E já que você vai a Montes Claros, Montes Claros, é porque a minha língua enrolou aqui. Tô muito cansado, Carlinha. Tô realmente cansado. Vai descansar ou não? Vou descansar, daqui a pouco, acabando o programa, eu já vou fazer isso, né? Então... Como você vai descansar? Na minha casa. Ah, bom. Não, não. Achei que era em Montes Claros. Não, não. Montes Claros você leva um abraço lá para o Elivelton, né? O Elivelton lá de Montes Claros está sempre conosco. A Rosana Alves de Souza do Estaiobedo também está sempre conosco. O Bob Juliano sempre conosco. O Celso Henrique, a Michele, a Elisa DP1 que está sempre conosco. A Rosa Guimarães, a Rosa Guimarães, a Leandra, Maria dos Santos, a Arandamar Luce, a Tatiana Veloso, Edmilson, a Elisana Gonçalves, a Sara, a Sarinha, nossa querida Sarinha, que é uma pessoa do bem, que sempre cuida do nosso figurino. E nunca lancei um galanteio para ela, porque ela merece respeito. É lógico, ela merece respeito e eu tenho respeito para ela. Para todo, para todo. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu quero mandar um abraço para todas as mulheres. Eu respeito todas vocês. Mas eu quero mandar um abraço especial a um grupo de mulheres. As mulheres hipócritas. Eu quero mandar um abraço para vocês, mulheres hipócritas. E hoje, fico louquinho assistindo novela do Zé Maier. Se vocês adoram assistir uma novela de um assediador, confesso. Acaba a novela, vocês vão ao show e compram o CD e o DVD do agressor indiciado. Está entendendo? E depois do fim de semana, vocês vão assistir jogo de futebol com o assassino condenado. Então, parabéns para vocês, mulheres hipócritas que dão moral para goleiro Bruno, para Vitor Chaves e para esses Zé Maier dos Cafundó do Joda. Está entendendo? Enquanto tiver mulher que não se respeita igual você, vai ter vagabundo igual a esse aproveitando de você. Tchau. 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 Tchau.